Amados, vamos ficar em pé. Livro do profeta Daniel, uma passagem muito conhecida, mas nesses alguns minutos aí pra frente, quem sabe Deus possa ter uma palavra pra nós aqui nesta noite. Profeta Daniel, capítulo 3, 1, 2, 3. Glória a Jesus. Eu quero parabenizar, enquanto os irmãos procuram, as nossas irmãs aí que estão cuidando da mídia aqui da igreja, especialmente o data show, olha, hoje eu fiquei muito feliz e eu tenho certeza que a igreja inteira, porque eu pude participar dos cânticos, porque a letra estava aqui. Então, uma experiência muito interessante, pastor Samuel, porque o coral não cantou sozinho, quase que a igreja toda cantou com coral. Glória a Jesus. Então, é uma experiência extraordinária. A partir de agora, isso é lei entre nós, entendeu? Glória a Jesus. Não se canta aqui sem botar letra. Não se canta, a gente acha bonita a música, mas não entende nada. Aí acha bonita a melodia, mas não entende a canção. Então, ficou uma mensagem, nós entendemos, todos nós fomos edificados. E Deus já vai falando através dos louvores, isso é o mais importante. Não é o pastor que vai pregar. A mensagem já vai sendo dada durante todo o culto, através da letra, dos hinos, que cada hino é uma mensagem extraordinária, sem dúvida nenhuma. E vocês não podem tomar esse privilégio para vocês, só vocês entenderem a letra. Nós também queremos entender. Então, parabéns às irmãs aí, do departamento. Lindo mesmo. Deus está sendo glorificado. Versículo 15. Daniel, capítulo 3, versículo 15. Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da guitarra, da harpa, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, para vos prostrades e adorardes a estátua que fiz, bom é, mas se não a adorardes, sereis lançados na mesma hora dentro do forno do fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Nós vamos falar, nessa noite aqui, sobre esta passagem. Eu queria, antes de sentarmos, cantar um cântico muito conhecido. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a ti. Onde é que estão os músicos desta igreja? Glória a Jesus. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória, a minha glória é fazer com que conheçam a ti. E que diminua eu. E que diminua eu. Para que tu cresças em mim. Mais e mais. Cante comigo, todos juntos. E como serafins que cobrem o rosto. E como serafins que cobrem o rosto ante a ti. Esconda o rosto para que vejam tua face em mim. E que diminua. E que diminua. E que diminua eu. E que diminua eu. Para que tu cresças Senhor. Mais e mais. Mais e mais. No santo dos santos. A fumaça me esconde. Só teus olhos me veem. Debaixo de suas asas. Debaixo de suas asas. És meu abrigo. Meu lugar secreto. Tua graça me abrigo. Tua graça me abrigo. Tua presença é o meu prazer. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Vamos. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a ti. A minha glória é fazer com que conheçam a ti. A minha glória é fazer com que conheçam a ti. E que diminua eu. E que diminua eu. Para que tu cresças Senhor. Mais e mais. E como serafins. E como serafins. Que cobrem o rosto ante a ti. Escondo o rosto. Para que vejam tua face em mim. E que diminua. Vamos. E que diminua eu. Para que tu cresças Senhor. Mais e mais. No santo dos santos. A fumaça me esconde. A fumaça me esconde. A fumaça me esconde. Só teus olhos me esconde. Só teus olhos me esconde. Debaixo de tuas asas. Debaixo de Deus. Debaixo de tuas asas. É meu abrigo. Meu lugar segredo. Meu lugar segredo. Só tua graça me faz. Tua presença é o meu prazer. Tua graça me faz. Tua graça me faz. Teu presença é o meu prazer. Tua graça me faz. Teu presença é o meu prazer. Aleluia. 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 Vamos aplaudir ao Senhor Jesus essa noite. Aleluia. 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 A minha alma está cheia de paz Tenho gozo, prazer e alegria Que a minha alma está cheia de paz Eu vou cantar no céu 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 Fé mais fé, vamos Fé mais fé Amor mais amor Quem não vê Essa é o Salvador Pois sem fé Sem amor Não pode agradar o Senhor Uma coisa Uma coisa estou sentindo aqui agora Que Deus está Nesse lugar Uma coisa estou sentindo aqui agora Que Deus está Nesse lugar Deus está Deus está Nesse lugar Deus está Nesse lugar O Espírito Santo me revela Que Deus está Nesse lugar Deus está Põe um anjo aqui Põe um anjo aqui Senhor Põe um outro lado Põe um anjo aqui Senhor Põe um outro lado Põe um outro lado Põe um outro lado Não importa Não importa a igreja que tu és Se levantar o trabalho começar E o meu coração Dá a mão pro seu irmão aí, vai! Dá a minha mão 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 Não importa Não importa a igreja que tu és Se atrás do calvário tu estás E o meu coração vou dar ao meu Dá a minha mão E meu irmão será Dá a minha mão Dá a minha mão Dá a minha mão E meu irmão será Dá a minha mão Dá a minha mão Dá a minha mão Dá a minha mão Desde o dia que aceitei Jesus Cante irmão Cante irmão Agora sou feliz Agora vivo bem Jesus salvou a mim E salva-te também Cante irmão Desde o dia que aceitei Jesus Desde o dia que aceitei Jesus A minha vida se transformou A minha vida se transformou A minha vida se transformou Com Jesus Com Jesus Com Jesus e mais ninguém Com Jesus e mais ninguém Eu tenho um amigo que me ama Me ama E maravilha Jesus Jesus, seu nome é Eu tenho um amigo que me guia Me guia, me guarda Eu tenho um amigo que me guarda Seu nome é Jesus Jesus, seu nome é Seu nome é Seu nome é Jesus Jesus, Jesus Seu nome é Jesus Jesus, Jesus Seu nome é Jesus Jesus, Jesus, Seu nome é Jesus. Aleluia! Que maravilha! Benção de Deus! Podem se assentar, meus irmãos. Que maravilha! Glória a Jesus! Glória a Jesus! Glória a Jesus! Glória a Jesus! Esses três jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, Daniel, Como é o nome deles? Ananias, Misael e Azarias. O Daniel, a gente não sabe onde é que ele estava aqui. Mas também não ficou fora da prova não, porque na hora que Daniel também foi para a cova dos leões, eu também não sei onde é que estavam os três. Então ficou um escapou da fornalha, mas caiu na cova dos leões, né? E aqueles que entraram na fornalha escaparam da cova dos leões. Então ficou, eu não sei o que é pior, ou o que é menos ruim, melhor eu acho que nenhum dos dois, né? Eu não sei se é mais fácil dormir com o leão faminto, ou ser queimado, ou correr o risco, ou ir para a fornalha de fogo ardente. Eu não sei. Eu não quero nenhum dos dois para mim, e não desejo nenhum dos dois para ninguém. Esses três jovens, eles foram guindados a uma posição de alto destaque no governo de Nabucodonosor. Nabucodonosor, juntamente com Daniel, eles trabalhavam nos altos cargos do palácio do rei. E Nabucodonosor teve um sonho muito inquietante, e naquele sonho ninguém conseguiu revelar o sentido ou a interpretação, até que veio Daniel e disse, olha, o senhor, em síntese, o seu governo é um governo muito forte, muito poderoso, mas se o senhor não temer ao Deus verdadeiro, o seu final vai ser muito triste. Você vai ser deposto do seu governo. E você vai ter um momento na sua vida de muita humilhação. O seu governo vai cair por terra, é o que eu estou vendo aqui, o que Deus mandou falar, o que Deus me revelou foi isso aí. E no primeiro momento, o Nabucodonosor até glorificou a Deus, porque Deus havia lhe avisado disto. Porque o sonho é sempre um aviso, irmão, até mesmo para o mundo, para os ímpios, irmão, é sempre um aviso. Deus não faz nada sem que avise os seus escolhidos. Mas não é só isso não, às vezes um ímpio também tem um sonho. Deus fala com ele, avisa ele. Esse negócio de sonho é uma coisa tão interessante, que existem até livros que você compra, de pessoas que dizem que são entendidas na interpretação de sonhos. Bota lá algumas figuras, não é? Quando você vê tal figura, quer dizer que é isso, que é aquilo. Tem até livro que você compra na livraria para isso. Tem gente que faz até estudo disso. Mas as coisas espirituais, elas se discernem espiritualmente. Não é com tecnologia, nem com sabedoria humana. Precisa ter a iluminação e a inspiração do Espírito Santo. Deus falou com Nabucodonosor e lhe avisou. E num primeiro momento, Nabucodonosor até agradeceu e glorificou a Deus. Você vai ver isso no capítulo 2 de Daniel. Mas passou algum tempo, Nabucodonosor não quis adorar a Deus como verdadeiro, mas quis enfrentar ou afrontar a Deus. E resolveu a erigir uma estátua. As medidas estão aqui, 30 metros mais ou menos de altura, por uns 3 metros de largura. Você já parou para imaginar, irmão, uma estátua desse tamanho? Esse templo aqui tem altura de quantos, pastor? 37 metros. Mais ou menos dessa altura aqui, um pouco menos. Por 3 metros mais ou menos de largura. Esse era o tamanho da estátua. E mandou da ordem a todos os seus governantes, ou ministros, governadores e prefeitos. E a nação inteira tinha que se reunir para adorar aquela estátua. Aquela estátua nada mais era do que a personificação do próprio Nabucodonosor. O que Nabucodonosor estava fazendo era nada mais, nada menos do que confrontando a Deus. Isso eu quero saber se existe alguém mais poderoso do que eu aqui. Todo mundo vai ter que se dobrar diante de mim. Todo mundo vai ter que me adorar. Eu não quero, não estou satisfeito com apenas a posição de governante, não. Eu quero ser alguém, não somente admirado, mas adorado nesse lugar. Veja, irmãos, que aquela passagem lá de Gênesis, o capítulo 1, aquela mesma tentação que Eva e Adão, ou Adão e Eva, teve lá no Jardim do Éden, quando Satanás apareceu lá e disse a ele, olha, ele não quer que vocês comem desse fruto, dessa árvore, do conhecimento do bem e do mal, porque o dia que vocês conhecerem, vocês vão ser igual a ele. Não vai ter diferença entre Deus e vocês. Vocês terão as mesmas capacidades que ele. Vão ser igual a ele. Irmão, qual foi o problema? E a primeira guerra que houve no céu. Teve guerra no céu? Teve, irmão. Esse negócio de guerra, irmão, não é assunto só da terra, não. No céu já teve guerra também. E qual foi a guerra lá? É porque um querubim ungido resolveu a fazer, ou tentar aliciar um grupo de anjos para se tornar igual a Deus. Fazer um governo paralelo. E para lá, por isso que ele foi expulso do céu, com uma terça parte dos anjos. E foi expulso para onde? Ele está aqui na terra, irmão. No céu ele não pode ficar mais. Ele até aparece por lá assim, mas tem que sair, tem que ir embora. Eu acho que quando ele aparece por lá, ele deve ter sentido uma saudade tremenda. Mas ele não pode ficar lá. Ele só vai lá para nos acusar. Mas quando ele vê o coral angelical louvando, e o trono de Deus sendo guardado com louvor, ele que cantava ali, ele deve morrer de inveja. Quando ele vê um crente aqui na terra louvando a Deus, juntando com a voz dos corais lá de cima, eu acho que ele fica com uma inveja. porque ele não pode sentir o que nós sentimos. Ele não participa da glória que nós participamos. Glória seja dada ao nome do Senhor. É porque ele sabe que o inferno é o futuro lar dele, e o céu é o nosso futuro lar. Aleluia, glória a Deus. E olha o Satanás de novo. Aqui. A tática dele é sempre a mesma. Então ele mandou erigir, o Nabucodonosor mandou erigir essa grande estátua e deu ordem. E no grande dia estavam todos lá as orquestras, os corais, as autoridades e todos os habitantes. E ele deu ordem para que fosse tocado. E ao som da orquestra, todos deveriam dobrar o seu joelho diante daquela estátua, ou seja, dobrar o seu joelho diante do próprio Nabucodonosor. Mas lá no meio ficaram três jovens em pé. Ô irmão, eu fico imaginando aqueles milhares e milhões de pessoas dobrando os seus joelhos, e aqueles três jovens no meio. Irmão, quem está daqui? Quem já participou, ou já esteve num grande evento? Depois de uns cinquenta, cem metros de distância, você não consegue discernir mais quem é mais ninguém. Não consegue saber quem é que está em pé ou quem é que está sentado. Isso não existe. Muito difícil. Lembra uma vez que nós fizemos um evento lá no aterro do Flamengo. Quem é que se lembra desse evento? Quem é que esteve presente nesse evento lá no aterro do Flamengo? Foi a única vez que nós fizemos um evento com a Igreja Universal do Reino de Deus. Quem é que se lembra disso? Teve presente lá. Levanta, tem um, dois. Ih, irmão, o que é que pode? Três. Só três, irmãos? Quatro. Cinco. Quem é que esteve lá? Levanta a mão bem alto nesse evento. É, mas... Como é que a igreja vai mudando, né, irmão? Que coisa, hein? Um evento grande que nós tivemos aqui no ano de... Acho que foi noventa e cinco, noventa... Foi antes, né? Noventa e três, por aí. Um evento grande que essa igreja realizou. Quando aquelas perseguições contra a Igreja Universal estavam no auge. Nós fizemos um movimento grande lá. Então, nós estávamos assim em cima do palco, que foi ali no Monumento aos Pracinhos. Da Segunda Guerra Mundial. Irmão, deu mais de dois milhões de pessoas. Mais de dois milhões de pessoas. Você não dá para discernir isso. Chegou uma hora que a gente olhava assim, e é aquele mundo de gente, aquele mar de gente. Aí você não consegue discernir mais. Chega um ponto que a tua vista, você não consegue... Você vai até um lado, mas alguém chegou assim, pastor, o senhor está vendo lá? Estou. Diz, pastor, tem mais um tanto de gente lá para trás. Eu disse, mas não é possível. Ele disse, pois é, é isso mesmo, pastor. Tem mais um tanto de gente, o senhor está vendo, os seus olhos estão enxergando ali? Ali é mais ou menos a metade. Dali para frente ainda tem uma multidão. Então, eu fico olhando esses milhares e milhares de pessoas, ali diante daquela estátua. E esses três jovens estavam no meio da multidão e permaneceram em pé. Irmão, o rei em São Consenso, jamais ia condição de ver. Não conseguia discernir, não. Mas teve uns X9. Esses X9 sempre perseguem as igrejas. Que disse, olha, tem três rapazes aí. Que não dobraram seus joelhos. Mas como é que eles conseguiram enxergar esses três rapazes no meio daquela multidão, irmão? Na minha opinião. É porque aqueles homens estavam de olho naqueles três jovens. Eles já estavam perseguindo eles há muito tempo. Para mim, eles já estavam dizendo, vamos ver se eles vão dobrar o joelho ou não. Nós armamos direitinho. Agora nós vamos ver. Nós vamos pegar eles na lei do Deus deles. Você, quando é um crente fiel, sincero a Deus, vai ter sempre alguém de olho em você. Alguém que vai sentir inveja de você. Alguém que vai querer o teu mal. E não é porque você é mal, não. É porque você é bom. Porque as pessoas que estão possuídas e cheio de demônios, elas não gostam de você. Não são elas, não. É o demônio que está na vida delas. Aquele mesmo demônio que pegou Saúl para perseguir Davi, porque Davi só fazia o bem para Saúl, está hoje ainda rondando muitos lugares de trabalho, muitos locais de estudo, e pasme, muitos lares, muitas famílias, e pasme mais ainda, e às vezes, muitas vezes, dentro das igrejas. Gente que está olhando para mim e para você, não para fazer o bem em a gente, mas para achar alguma falha na gente, para achar algum defeito, para ter com o que criticar, para nivelar a gente no mesmo nível deles. Gente que tem inveja porque você é de oração, porque você lê a Bíblia, porque você vai para a consagração, porque você é alegre, porque você é feliz, porque você se santifica, porque você é fiel, porque você não assiste o Big Brother. Vocês pensaram que eu não ia falar, não é? Pastor, o senhor sempre dá um jeito, não é? Ah, mas você acha que eu não vou dar. Enquanto o carnal está lá assistindo o Big Brother, você cai fora e diz, eu não vou assistir não, você diz, aí está vendo? parece até mais santo, quer ser mais santo que todo mundo aqui em casa, quer ser mais crente que todo mundo, quer ser melhor, você não é melhor do que ninguém. É o demônio, que está nele e odeia esse teu jeito, que o demônio quer que se assiste o Big Brother. Mas você é crente, salvo na pessoa bendita de Jesus, e diz, eu não vou me dobrar diante dessa estátua que o satanás botou aqui na minha casa, eu não vou me dobrar. Glória a Deus! E alguém olha assim e diz, não é possível, eu não aceito, eu vou, irmão, quantas vezes a gente não enfrenta isso na vida? Não se você quiser ser crente sincero, e eu sei que você quer, é por isso que você está aqui. Você pode ter certeza, alguém vai preparar uma fornalha para você. Alguém vai armar, vai botar lenha na fogueira para você. Alguém vai querer te queimar vivo. Alguém vai querer te destruir. Mas você não deve lutar com essa pessoa, porque o que está usando ela, é o demônio, é o diabo. Porque quem odeia você, é o diabo. Quem odeia mim, é o diabo. Mas nós estamos guardados, pela proteção, do sangue de Jesus. Nós estamos protegidos, pelo Deus Todo-Poderoso. Alguém já logo chegou assim, disse, ô rei, parece que todo não, mas não é todo mundo não. Tem três aí que não dobrou. O rei falou, como é que é? Não, tem três aí que não dobrou o seu joelho não. Ele disse, vamos dar mais uma oportunidade. Aí tocou, e aí? Não. Ele disse, manda buscar esses três rapazes. Aí buscaram, lá vem os três. Gente simples. Ele disse, eu queria saber, se vocês não estão entendendo, vocês estão no mundo da lua? Vocês não estão entendendo, o que está acontecendo aqui? Para que eu reuni essa multidão aqui? Ele disse, não, nós estamos entendendo tudo. Crente entende tudo, irmão. Crente entende tudo. A Bíblia diz, que nós temos a unção dos santos, e sabemos tudo. Aleluia. Isso nós estamos entendendo. Isso é. Mas vocês vieram, viemos. Para participar? É, viemos. Mas não estão dobrando. Já por quê? Não, nós não vamos dobrar não. O rei disse, como é que é? Não, não vamos dobrar não. Nós já entendemos, o que o senhor está querendo? Nós servimos a um Deus, o Deus dos nossos pais. Nós estamos aqui nesse cativeiro, mas nós ainda somos crentes. Nós não vamos se dobrar diante do senhor, não. O irmão, é desse tipo de crente abusado, que o mundo está precisando. Esses crentes conformados, irmão, esses crentes que qualquer coisa para ele está tudo bem, isso não resolve, irmão. Nós estamos precisando nos dias de hoje, é de crente desse jeito. Crente enjoado. Você sabe o que é um crente enjoado? É aquele crente que não negocia santificação, não. Ele é crente que é crente mesmo. E o crente, crente, servo de Deus, ele é sempre um estorvo para quem quer fazer coisa errada. Lá no seu local de trabalho, você é crente. Alguém vai fazer um rol lá, vamos dar um jeito aqui, vamos ganhar um dinheiro desse patrão aqui. O crente sincero diz, eu não, eu não, eu estou fora. Diz, como é que é? Não, estou fora. Mas o que é isso, rapaz? Você vai atrapalhar o nosso negócio? Eu vou atrapalhar. Ó, mas se alguém atrapalhar, nós vamos dar jeito, não sei. Diz, não, eu não tenho medo. Não tenho medo de vocês, não. Você que é um crente enjoado, não é irmão? Meu Deus, que o Senhor vai me livrar da boca de vocês aí. Vocês vão, se vocês lutar contra mim, vocês vão cair por terra. E eu vou ficar em pé, porque Jesus me guarda. Crente enjoado, irmão. Crente enjoado. Diz, vamos ver, com quantos paus faz uma canoa. Pode, pode vir, rapaz. Vem quente que eu estou fervendo. Pode vir. Bota a macumba do 6 para funcionar aí, que eu vou botar meu joelho para funcionar, nós vamos ver quem é que vai ficar de pé. Crente enjoado. Glória a Jesus. Ah, pastor, mas o senhor está sendo radical demais, irmão. Crente para ser crente mesmo, tem que ser radical, irmão. Radical. Sim, senhor. Ou você é, ou você não é. Ou você serve a Deus, ou você não serve. A Bíblia diz, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas a hora que você resolve ser um crente sincero diante de Deus, alguém vai preparar uma fornalha para você. Quem sabe, você está aqui nessa noite, e você está começando a sentir o calor dessa fornalha. A labareda velha está pegando assim perto do teu pé, lambendo teu lombo, batendo assim, de vez em quando bate na tua cabeça, você está sentindo o cheiro de carne queimada. A coisa está aquecendo para o teu lado. Ou, às vezes, o pior, você já está na fornalha mesmo. Tem um hino que é de Naldo do Rio, canta, que é, tem que dar glória na prova, tem que dar glória na prova, para receber vitória. Depois tem outro que ele diz, vai entrando na fornalha para ser aprovado, vai entrando na fornalha para ser aprovado. Quem é que conhece? Vocês coriam aí, hein? Quem é que conhece isso aí? Isso é coisa de crente pentecostal do pé roxo. É gente que gosta do reteté. Isso não é coisa de cantar assim, não curte domingo à noite, não. Glória a Jesus. Isso aí é só para vaso. Canela de fogo. Vai entrando na fornalha para ser aprovado. Eu não quero entrar, não. Eu encontrar com o Edinaldo e dizer, irmão, estou fora de você desse hino aí. Entrando na fornalha para ser aprovado? Irmão, mas tem hora que você, às vezes, não quer entrar na fornalha. Ninguém quer entrar na fornalha. É alguém que te coloca na fornalha. Você nunca vai entrar por conta própria, porque você não é doido. Ô, irmão, estou correndo atrás de prova. Quero ser mais crente, irmão. Quer ser mais crente, irmão? É, estou correndo atrás de prova, irmão. Estou correndo atrás de luta. Ninguém vem na igreja correr atrás de prova. Ninguém vem na igreja correr atrás de luta. A gente vem para ficar livre dela. Ninguém é doido. Ô, irmão, estou correndo atrás de uma prova, irmão. Leva esse irmão para a... O meu nome é dessa que tem aqui? O Luiz P. trabalhava lá. Engenho de dentro. Hospital de doido. Você está doido, meu irmão. Eu gosto de ser aprovado. Eu não gosto de ser aprovado. Eu gosto de ser aprovado. Se eu puder ser aprovado sem prova, é melhor ainda. Mas não tem jeito. Você não corre atrás da luta. A luta que às vezes te encontra. Você não vai ficar procurando fornalha para entrar nela. Porque às vezes, irmão, a gente corre esse risco também, né? A Bíblia diz, não tentarás o Senhor teu. Tem gente que está na prova aí porque abusou da vontade de Deus. Ou brincou com as coisas de Deus. Aí é diferente. Aí é diferente. Né? Às vezes a pessoa não vigiou. Sofreu um acidente. Aí eu estou na prova. Você está na prova porque você não foi vigilante. É diferente. Eu estou falando dessas fornalhas que montam para a sua vida. Que você não quer que você corre dela. Jó disse uma vez, o mal que eu temia me sobreveio. Jó fazia de tudo para fugir do mal. Ele orava, ele jejuava, ele consagrava, ele santificava a sua família, santificava o seu lar. Mas de repente a prova veio sobre ele. E um dos versículos mais fortes da Bíblia Sagrada é esse. Essa palavra de Jó. Diz, o mal que eu temia me sobreveio. Ou seja, ele fazia aquilo já para guardar mesmo. Ele não queria nada, não queria prova não. Quem é que gosta de prova? Ninguém gosta disso. Mas ele disse, o que eu temia, o que eu tinha medo acabou acontecendo comigo. Eu sabia que o diabo de alguma maneira não estava gostando da minha vida. Eu sabia que tinha alguém que queria o meu mal. Eu não sabia, mas eu tinha um temor, um certo receio. E quantos de nós não passamos na mesma situação de Jó, né irmãos? Eu, na minha vida espiritual, eu já aprendi, isso não é diferente para ninguém. Eu vejo Deus abençoando demais assim, eu já fico, ah meu pai, está chegando a hora de ir para a caverna. Porque a vida do crente é isso o tempo todo, irmão. Eu já falei isso aqui algumas vezes. É trono e caverna, irmão. Tem dia que você está lá no trono, está no pínculo da glória, vai dando tudo certo, irmão. Tudo que você toca vira ouro. Você já notou isso, irmão? Olha, você pega aquele texto da Bíblia, vamos botar a planta do seu pé, seu. Você vai botando a planta do pé e Deus vai dando vitória. E o mar vai se abrindo. E tudo vai dando certo. As muralhas vão caindo por terra. Você está no olho. Mas, de repente, meu irmão, bate um vento. E aquele poderoso, cheio do Espírito Santo, cheio de alegria, entra numa prova, irmão. E vai lá para a caverna. Fica escondido lá com medo de tudo e de todos. Com medo até da sombra. Mas, lá na caverna, Deus aparece e pergunta a Elias. Elias, o que você está fazendo aqui? Eu acho bonita essa passagem. Eu já falei uma vez sobre isso. Deus não perguntou, o que você está fazendo aí, Elias? Deus perguntou, o que você está fazendo aqui? Sabe o que quer dizer isso? Elias não estava sozinho na caverna, não. Deus estava com ele lá na caverna. Deus já esperava por Elias lá. Deus disse, Elias, o que você está fazendo aqui? Eu estou com você aqui, rapaz. O que você está fazendo aqui? Senhor, eu fui extremamente zeloso. Derrubaram os teus altares. Mataram os teus profetas. Acabou os crentes, só ficou eu. E Deus disse, ainda tem sete mil, Elias, que não dobraram o seu joelho a baal. Estão na prova. Oh, meu irmão, ainda tem muita gente que está levando o Evangelho a sério. Está santificando a sua vida e está pagando o preço. Você não está sozinho nessa peleja, não. O Deus que está cuidando dele, cuida de você também. Ele não deixa os seus escolhidos. Ele não abandona. Ele diz, eu não te deixarei. E nem te desampararei. Você pode glorificar esse Deus maravilhoso, vivo e poderoso. Ele está aqui nesta noite. Sinta a presença dele na sua vida. Às vezes, você está passando a fornalha do desemprego, a fornalha da vida conjugal, da crise no casamento. Às vezes, você está na fornalha da solidão. Ou na fornalha da depressão. Ou, quem sabe, na fornalha da enfermidade. Deixa eu caminhar para o fim dessa palavra, nessa noite. Quando você estiver na fornalha, você precisa ter coragem para enfrentar a situação. Não adianta correr. Não adianta correr. Não adianta se esconder. Não adianta se esmorecer. Você entrou nessa tempestade e não foi você que se colocou. Você não se colocou aí dentro, não. Você foi colocado por alguém. Alguém te colocou nessa fornalha. Mas esse alguém não vai cantar vitória sobre a tua vida, não. Você não vai se dobrar. Não adianta você ficar com cara de coitadinho, de miserável, de pobre, de desgraçado. Isso não resolve não, meu irmão. Ah, pastor, não aguento mais não, meu Deus. Eu estou com vontade. Senhor, tira minha vida, leva minha vida. Não, irmão. Deus não vai levar. Deus não é suicida. Deus não é suicida. E Deus não leva derrotado para o céu, não, irmão. Oh, irmão, ora por mim. Não estou passando a grande... Tu pede oração mesmo, meu irmão. Mas você também vai orar. Entra na peleja. Tem um hino que nós cantamos. Gostamos de cantar. Ah, peleja é reída. Ah, peleja é tremenda. Torna-se reída. Mas são poucos os soldados para batalhar. Oh, vem libertar as pobres almas oprimidas. De quem furiosa as quer tragar. Eu quero estar com Cristo. A luta está travada aí. O lance. Imprevisto. Na frente. Encontrar. Até que eu possa. Vem na glória. Se alegando. Da vitória. Onde Deus vai. Me encontrar. Muito bem. Então a gente canta. Eu quero estar com Cristo. Onde a luta se travar. E aí o Senhor Deus olha assim e diz. Esse aí é dos bons. Esse aí se for para a fornalha não vai negar. Esse se for jogado. Na cova do leão não vai negar. Pode botar aí no meio da tempestade. Porque ele é firme. Ele tem coragem. Ai, irmão. Mas você cantou isso. As vezes você não tem, não é nem coragem. As vezes você não pode perder o amor próprio. Eu estava há poucos dias ouvindo uma palavra de um sábio homem de Deus. E ele dizia o seguinte. Que a primeira coisa. Que o diabo faz. Quando você está enfrentando uma grande luta na sua vida. Tenta te convencer. É para você perder a sua identidade. O que quer dizer isso, pastor? Ele quer te anular. Ele quer te massacrar. Ele quer te matar na unha. Ele quer que você deixe de crer nas suas potencialidades. Ele quer te desanimar. É a primeira tática do diabo. Ele quer que você deixe de acreditar no que você é. Ele quer lançar dúvidas no seu coração. Quando ele consegue fazer isso. Ele já está com mais de 50% do caminho andado. Mas você pode estar na maior prova que existe. É como a palmeira. A Bíblia diz que o justo floresce como a palmeira. A palmeira, o vento bate. Ela vai arrebentar. E daqui a pouco o vento vira o lado. E ela vai. Bate para cá. E volta para lá. E vai para frente. E joga para trás. Mas quando o vento baixa um pouquinho. Ela volta para o lugar. Assim é o crente na pessoa bendita de Jesus. Ninguém vai te destruir. Ninguém vai acabar com você. A tua fé continua inabalável. A tua comunhão continua inabalável. Mesmo que você esteja triste por dentro. Mas vai dando glória a Jesus. Não dê as costas para Deus. Não abra o corpo para o diabo. Não dá lugar para o diabo na sua vida. Seja cheio do Espírito Santo. Dizem. Eu sou vencedor. Eu sou vitorioso. Deus está comigo. Maior é o que está comigo do que o que está no mundo. Não perca a sua identidade. Você é filho de Deus. Herdeiro de Deus. Com o herdeiro com Cristo. Cheio do Espírito Santo. Tenha graça de Deus. O fruto do Espírito. Os dons espirituais. Você é batizado com o Espírito Santo. E fala em outras línguas. Você é muita coisa crente. Não deixe o diabo te anular. Não deixe o diabo te anular. Aleluia. Não deixe o diabo te anular. Não deixe o diabo te anular. Diga assim. Eu. Não sou. Aquilo que o diabo diz. Que eu. Sou. Diga. Eu sou. Eu sou. Aquilo que Deus diz. Que eu sou. Eu sou. Diga para alguém que está do seu lado. Irmão. Você é aquilo que Deus diz. Que você é. E a Bíblia diz. Que você é mais que vencedor. Diga para ele. Irmão. Diga do jeito que eu estou dizendo. Deus manda dizer a você. Que você é aquilo que ele diz. Que você é. E você é mais que vencedor. 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 Coragem. Coragem. Você não vai morrer nessa fornalha. Coragem. Alguém vai entrar daqui a pouco nessa fornalha na sua vida. Vai te dar vitória. Na fornalha. Ele marcou um encontro com você. Na fornalha. Diga assim comigo. Deus. Muitas vezes. Me livra da fornalha. Mas quando Deus não me livrar da fornalha. Eu tenho certeza. Que ele vai se encontrar comigo na fornalha. Diga assim. Deus. Não tem nos dado. O espírito de medo. Mas ele nos deu. O espírito de poder. O espírito de poder. O espírito de equilíbrio. E o espírito de amor. Diga assim. Poder. Moderação. Equilíbrio. Amor. A segunda coisa que eu quero destacar nessa noite é a seguinte. Irmão. Você precisa confiar em Deus. Não perca a tua esperança e a tua fé em Deus. Deus está com você. Na hora. Olha o que esses homens responderam. Versículo 16 do capítulo 3 de Daniel. Abra a sua Bíblia aí. Leia comigo. Daniel capítulo 3. Versículo 16. E depois o 17. Os que já encontraram. Digam comigo amém. Amém. Então vamos ler. Todos juntos. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego. E disseram ao rei Nabucodonosor. Não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que pode nos livrar. Ele nos livrará do forno do fogo ardente e da tua mão, ó rei. Versículo 17. Todos juntos novamente. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno do fogo ardente e da tua mão, ó rei. Versículo 18, irmão. Vamos continuar. Vamos lá. E se não. Crente abusado. Isso aqui é o que eu chamo de um crente abusado. Irmão. Diante do todo poderoso maioral. O homem mais poderoso do mundo. Então, aqueles três jovens disseram, ô rei. Sobre esse negócio que você está dizendo aí, nós não precisamos nem dar, não vamos nem te dar resposta, não vamos perder tempo com isso, não. Nós não vamos dar resposta para o senhor. O senhor não merece. Irmão, crente abusado. O cara é doido, irmão. É coisa de doido. Gente em sã consciência não faz isso, não, irmão. O homem mais poderoso do mundo. Porque tem poder de tirar a vida. O cara olhar assim e dizer, não vamos, não tem nada para responder para o senhor, não. Não vou responder. O senhor está aqui. Não, não vamos responder. Sobre esse negócio aí, nós já decidimos. Decidiu o quê? Ele disse, o Deus. A quem nós servimos. O senhor está pensando que é o todo poderoso? O senhor vai ver o que é o meu Deus. Ele tem poder para nos livrar dessa fornalha que o senhor mandou aquecer aí. E da tua mão também. Ele tem poder. Aleluia. Eu fico pensando no meio daqueles milhares e milhões de pessoas. Aqueles três jovens olhando para a cara do rei. E jogando na cara desse. Não é de nada, rapaz. O Deus que nós servimos me livra. Agora, sabe o quê que eles disseram mais? Disseram mais. Se ele não quiser livrar. Vai que ele não quer. Vai que ele não quer. Não tem problema nenhum, não. Só tem um detalhe. Nós não vamos dobrar. Pode tocar a noite inteira aí. Pode fazer o teu bailão aí que nós não vamos dobrar. Glória seja dada ao nome do Senhor. Sabe o que é isso, irmão? Confiança em Deus. Isso chama-se confiança em Deus. Se Deus fizer uma coisa bem. Se Deus fizer de outro jeito, está bem também. Eu confio no Deus que eu sirvo. O diabo não vai cantar vitória em cima da minha vida, não. Se ele quiser me dar vitória, eu vou continuar servindo a ele. Se ele quiser que eu experimente essa prova, não tem problema, não. Se ele quiser, ele me dá a vida e me tira daqui. Mas se ele não quiser, não tem problema, não. É porque ele está querendo eu perto dele. Glória seja dada ao nome do Senhor. Vou dizer de novo. Porque isso é demais para você ficar com a sua boca fechada, crente. Se ele quiser, ele te livra da fornalha de fogo adentro. Mas se ele não quiser, não tem problema, não. É porque ele quer eu perto dele. Aleluia! Sabe o que chama isso? Confiar em Deus. Mil cairão ao meu lado, dez mil à minha direita. Mas eu não serei atingido. Glória a Deus. Mais uma coisa importante. É que na fornalha desta vida. Sempre haverá um quarto homem conosco. Aleluia! O quarto homem está aqui nesta noite. Ele está passeando no meio desta igreja. Aleluia! Ele está do teu lado aí. Ele está junto com você. O nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. O Filho de Deus. Quem está sentindo a presença dele aqui nesta noite? Aleluia! Ele passeia com você nesta noite. Ele vai com você quando você sair daqui. Ele está contigo, está comigo, está conosco todos os dias. Até a consumação dos séculos. Meu irmão. Espere coisas grandes de Deus. Não espera coisa pequena não, irmão. Tem gente que só espera coisa pequena de Deus. Ele não tem fé para esperar coisas grandes. Não gosta nem de pensar. Tem gente que não gosta nem de pensar. Tem um adagio popular aí que diz que sonhar não custa nada. Nem não custa nada. Graças a Deus, o Lula ainda não deu conta de taxar o sonho. Nunca vai dar conta. Governante nenhum. Aliás, o que está se falando agora é de tirar imposto. Interessante. Quando estava tudo bem, eles não diminuíam o imposto. Agora que está em crise, agora eles vão diminuir. Mas não é uma incongruência, irmão. O povo parou de comprar. Crise no mundo inteiro. Aí o governo está dizendo. Vai gastar. Compra TV. Compra isso. Vai para Casa Bahia. Vai para aquilo. Vai para aquilo outro. Compra celular. Tira celular. Compra geladeira. Tira geladeira. Vamos gastar, gente. Compra carro novo. Compra carro usado. Irmão, como é que pode? Agora eles disseram. Agora vamos diminuir a taxa, irmão. O juro vai diminuir. Vai diminuir. Agora eles disseram. Vamos cortar os tributos, os impostos. Irmão, por que não cortou isso quando estava tudo bem, gente? Quem esperou chegar a crise? Não é que pode, irmão. Que incoerência. Mas o governo desse mundo é incoerente mesmo. É incoerente mesmo. Mas sonhar, irmão, não custa nada não. Pode sonhar. Crente pode sonhar? Pode, irmão. Cuidado para não ter pesadelo. É diferente. Né? Ficar sonhando com coisa demais. Aí é luta, né? Tem gente que não tem sonho. Tem pesadelo. Tem a diferença de sonho para pesadelo, né? Sonho é alguma coisa boa. Tem pesadelo que, às vezes, é coisa ruim. Não é? Oh, irmão. Eu sonho que um dia Deus vai me dar vitória sobre aquele elemento lá. Eu tenho certeza. A mão de Deus vai tomar conta dele. Jeová vai passar por cima dele com um trator de ferro, de fogo. Isso não é sonho, não. Isso é piso. Você dobra o gelo de sangue e de Jesus tem poder. Porque o segredo é você nunca querer o mal dos seus inimigos. O segredo é você abençoar eles. Aleluia, 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 aleluia. Agora sonhar com casa própria? Sonhar com bom emprego? Sonhar com a posição elevada na sociedade? Sonhar com dinheiro no bolso? Dinheiro na conta? Sonhar com viagens para fora? Pode sonhar, meu irmão. Sonha mesmo. Mas não fica só no sonho, não. Pede isso para Deus. Não precisa ficar com medo, não. Não é medo de Deus. Irmão, pão nosso em cada dia. Mas isso tudo que está aí no mundo é para você também. As coisas boas deste mundo, Deus fez para a igreja. Diga comigo bem alto isso. As coisas boas. E diga assim, tem muita coisa boa neste mundo. São feitas por Deus para a minha vida. Porque eu sou a igreja de Jesus aqui na terra. Aleluia. Glória a Deus. 2009 o ano da? Diga bem alto. 2009. Ano da semeadura. Irmão, e quem semeia sonha que vai colher, irmão. Você tem que sonhar. Sabe quando a pessoa começa a morrer na vida? Quando ela para de sonhar. Quando você para de sonhar, você está a caminho da morte. E quem não sonha mais, é um morto vivo. A pastora, mas a minha idade está muito avançada. E tudo, a Bíblia diz. Os velhos terão sonhos. Tem jovem aí, irmão, que não sonha com nada, irmão. A vida dela é mascar chiclete. As moças ficam aí. Não são vocês aqui, não. Mas tem algumas. Moça por aí fica. A vida dela é só fazer chapinha no cabelo. O que é que você tem na vida, irmão? Uma chapinha. Meu sonho? Qual é o sonho, irmão? Meu sonho é fazer uma chapinha. Ah, vai sonhar. Pelo amor de Deus. Mascando chiclete, dia todo. Acho que é para ver se pega no tranco. Né? E trocando mensagem no Orkut. Dia todo, irmão. Sonho com nada. Na verdade, eu nem sei o que eu sou. Não, eu não penso nada. Eu estou aí. Como é que é, meu irmão? Vai ou não vai? Ô, meu irmão, estou ruim. Estou mal. Irmão que tem de jovem desanimado, irmão. Sem sonho. Sem ideal. Sem vontade de lutar. Não quer estudar. Não quer trabalhar. A dormir até meio dia. Uma hora da tarde. Acorda, vagabundo. E vai trabalhar. Corre atrás do sonho. Ser humano dormindo até meio dia. Uma hora da tarde. Duas, três horas, irmão. O que é isso, meu irmão? Gente que não tem vontade nem de sair de casa, irmão. Não tem vontade nem de sair de casa. Gente desanimada. Estou falando mocidade. Mocidade. Fique em casa o dia todo. Levanta de manhã. Vai para frente de um computador. E fica o dia todo agarrado para o computador. E sai do computador. Deita em cima, na frente da televisão. E vai de novo. Não tem vontade. Está na hora. O almoço está na mesa. Não bota comida para esse vagabundo, não. Deixa ele ajudar a fazer a comida lá. Irmãs, vocês tomam essa palavra aqui. Faz uso delas em nome de Jesus. Eu estou ajudando vocês. Né? Né? Quer almoçar? Né? Então o que tem hoje para comer? O que tem para comer? Hoje é arroz, feijão e... Zoião. Ah, eu não como isso não. Eu quero comer McDonald's. Liga lá. Liga. Como é que pode? Liga lá para o motoqueiro trazer minha pizza. Meu McDonald's. Ah, vagabundo. Mas eu sou membro da Assembleia de Deus. Mas é vagabundo. Membro da Assembleia de Deus. Vagabundo. Ah, mas eu sou até obreiro. É vagabundo. É vagabundo. Quem sonha, corre atrás do seu sonho. O antes você não vai acordar e no outro dia vai amanhecer rico. Não, meu irmão. Crente não ganha na loteria, não. Crente confia em Deus. Crente trabalha. Crente luta. Crente semeia. Mas com a certeza que vai colher em nome de Jesus. Porque Deus é que dá o crescimento. Você pode glorificar a Deus nessa noite, irmão? Amém. Então, meu amado irmão. Você não pode se esquecer que nos momentos da fornalha da vida, que os milagres de Deus acontecem na sua vida. Aleluia. Deixa eu dizer a você. Glória a Jesus. Que maravilha. Irmão, você está na fornalha? Glorifica a Deus. Porque o livramento que Deus vai te dar é muito grande. E o que Deus vai fazer depois dessa fornalha, você não vai entender. Peça para Deus coisas grandes. Pastor, eu estou no meio da crise. É aí mesmo. Como é bom que o diabo saiba que ele não acabou com você e não vai te destruir. Porque você, no meio da fornalha, está sonhando os sonhos de Deus. Aleluia. Ele não pode destruir o que está no teu coração. Aleluia. E quando você tiver, irmão, peça para Deus coisa grande. Sabe para quê? Para que você não fique com dúvida. E quando Deus responder, você e todo mundo que olhar para você vai dizer, gente, não podia ter acontecido isso. Era impossível. Só Deus para ter feito isso na sua vida. Não tem sentido. Você já passou algum momento na sua vida que alguém olhou assim e disse, rapaz, não dava não. Só Deus mesmo. Foi Deus que fez isso aí. Não tem como não. Ninguém fica com dúvida. A mão de Deus esteve sobre você. Quantas vezes. Eu passei pelos fornalhas da vida e ainda vou passar por muitas. Quantas vezes. E chegou lá na frente e eu olhava assim e disse, meu Deus. Só o Senhor para fazer isso. Só a tua mão. Não tinha jeito. As portas fecharam. Dava tudo errado. Mas a tua mão chegou e quando Deus chega, irmão, Deus bota tudo no lugar. Isso pode acontecer de uma hora para outra. As vezes é um telefonema. As vezes você dorme de um jeito e acorda do outro. As vezes você senta em uma mesa para almoçar. E toca o telefone. E alguém você atende. E alguém responde lá e diz, meu amigo, pode vir aqui. Está tudo certo. Está tudo certo o quê? Não sei. Alguém mandou eu ligar para você e dizer que está tudo certo. Pode vir para cá. A tua causa está resolvida. A tua porta está aberta. Quem te fazia mal já caiu por terra. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. E você olha assim, Deus, meu Deus. O que é isso? É a mão de Deus. É a mão de Deus. É a mão de Deus. Versículo 29. Mas primeiro vamos ler. Vamos terminar essa palavra como nós começamos. Versículo 15 e depois o versículo 29. Do capítulo 3 de Daniel. 3 de Daniel, versículo 15. E depois nós vamos ler o versículo 29. Os que já encontraram, vamos ler comigo. 1, 2, 3. Agora, pois, estáis prontos quando ouvirdes o som do pífaro e de toda sorte de música para vos prostardes e adorardes a estátua que fiz. Bom é, mas se não sereis lançados na mesma hora dentro do forno de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Repita comigo. E quem é o Deus? Diga bem alto. Vamos lá, todos juntos. E quem é o Deus? Agora fique em pé. Todos, com a sua Bíblia aberta. Nós vamos responder. Como aqueles três homens responderam. Aleluia. Aleluia. Mais do que isso. Nós vamos ouvir a boca do próprio Nabucodonosor respondendo a pergunta que ele fez. Versículo 29. Todos juntos. Vamos lá. 1, 2, 3. Pois por mim é feito. Porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Eu vou fazer a pergunta e vocês vão dar a resposta. Qual é a resposta? Porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Eu vou fazer a pergunta do versículo 15. E vocês vão responder citando o versículo 29. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Vou dizer de novo. Eu quero que todo mundo leia bem alto. Irmão. Enche o teu pulmão de arma, irmão. Não economiza não. Vamos lá. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Aleluia. Diga não há outro Deus. Como nosso Deus. Versículo 30. Leiam comigo todos juntos. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província. Eu fico pensando lá na passagem do capítulo 1. Daniel foi elevado em uma posição mais superior do que os outros. Os outros foram colocados em uma posição importante. Mas Daniel foi mais elevado ainda aqui. Deus vai e diz. Não vai ficar assim não. Vai ficar todo mundo em pé de igualdade. Deus vai e dá mais um passo. Depois da fornalha. Há sempre um degrau a mais. Para você subir em nome de Jesus. E sabe quem vai fazer você prosperar? Aquele mesmo que diz. Quem é que pode me livrar da tua mão? Ele mesmo vai dizer. Esse Deus a quem você serve. É um Deus verdadeiro e poderoso. Eu quero que você dê a melhor salva de palmas para Jesus nessa noite.